Eu sei que você pode até fingir Que não vai querer a te mentir Mas eu sei que ainda me ama Está escrito, eu posso ver no seu olhar Não adianta disfarçar Nem mentir assim o coração O que te acontece eu vacilei Fiz tudo errado Mas se eu fui ocupado Hoje eu me pedi perdão Hoje o sol perdeu o brilho sem você Tá querendo até chover Dentro do meu coração Cada lágrima perdida pelo chão É um pingo de paixão São lembranças desse amor Sem você pra me amar Eu não sei caminhar É o fim da estrada É uma dor danada Que não quer passar Sem você pra me amar Eu não sei caminhar É o fim da estrada É uma dor danada Que não quer passar Hoje o sol perdeu o brilho sem você Tá querendo até chover Tá querendo até chover Dentro do meu coração Cada lágrima perdida pelo chão É um pingo de paixão São lembranças desse amor Sem você pra me amar Eu não sei caminhar É o fim da estrada É uma dor danada Que não quer passar Sem você pra me amar Eu não sei caminhar É o fim da estrada É uma dor danada Que não quer passar É o fim da estrada É uma dor danada Que não quer passar Netinho, Netinho Vitor Netinho, Netinho Vitor Tira do meu peito Essa saudade que você deixou Me devolve o sonho que você levou Livra-me das garras desta solidão Diga o que é que eu faço Com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi insensidez O que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer Tão só Que não sabe te esquecer Tem dó Volta de vez pra mim Ou então tira esse amor de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Deixo em suas mãos A minha vida O meu coração Dá um jeito Faça alguma coisa Por mim Diga o que é que eu faço Com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi insensidez O que é que eu digo pro meu coração O que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer Tão só Que não sabe te esquecer Tem dó Volta de vez pra mim Ou então tira esse amor de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Deixo em suas mãos Deixo em suas mãos A minha vida O meu coração Dá um jeito Dá um jeito Faça alguma coisa Por mim Netinho Netinho Brito A gente dá muitas mancadas Tentando acertar Um caminho pra felicidade Em algum lugar Se entrega a primeira ilusão E depois se arrepende Não estou reclamando Eu sei que é errado E a gente aprende Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Eu não quero Eu não quero lembrar o passado Pra não sofrer mais Prefiro tentar esquecer Para viver em paz Eu não quero lembrar Nesse instante Nesse instante Nesse instante Eu não quero lembrar Você apenas me usava Você apenas me usava Pra matar seus desejos Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar A cada um de vocês Vai embora Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar Se eu nunca encontrar Um novo amor Eu viverei eternamente Na saudade Se eu nunca encontrar Um novo amor Eu viverei eternamente Na saudade Vai embora Vai embora Me esquece de uma vez Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora Nem precisa preocupar Vai embora Eu não quero lembrar Eu não quero que ninguém Fique comigo Por piedade Se eu nunca encontrar Um novo amor Eu viverei eternamente Na saudade Se eu nunca encontrar Se eu nunca encontrar Um novo amor Eu viverei eternamente Na saudade Vai embora Me esquece de uma vez Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora Nem precisa preocupar Vai embora Me esquece de uma vez Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora